Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? E hoje aqui no Experimentando a Vida vai rolar uma festinha. Desde quando eu comecei a minha transição vegana, eu ainda não experimentei coxinha, esfirra, risoles, eu estava tentando ficar na vibe um pouco mais saudável, apesar de ter experimentado alguns hambúrgueres, mas hoje eu resolvi fazer um pedido, fiz nesse lugar aqui café com propósito e eles têm a linha toda vegana de salgadinhos. Esse kit aqui, ele vem com coxinha de jaca, vem com coxinha de shiitake, vem com uma esfirra de tomate e fala que vem texto, azeitona, um kiwi e também eu pedi a parte pão de beijo. Vamos ver como vai ser, porque eu de fato nunca experimentei. A caixinha deles é esta, vou mostrar bem para vocês, é aqui ó, da região de Londrina, onde eu estou. E o cheiro já está maravilhoso, eu estou bem curiosa. Vamos ver, eu venho em volta, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar para vocês. Vamos experimentar o primeiro, eu vou começar por esse lado, que são as coxinhas. Vamos lá. Essa é a coxinha, eu ainda não sei se é a de jaca ou de shiitake. Eu acho que é a de jaca. Muito boa, meu Deus. Eu sei que é mais um vídeo fazendo vocês passarem vontade. Hum, muito bom. Hum, que bom mesmo. Vamos experimentar mais uma. Vamos ver se vai ser diferente ou vai ser a mesma. Bom, eu achei que é a mesma. Ou está um pouquinho mais escurinho o recheio. Mas, hum. É diferente. Essa daqui é a de shiitake. Nossa, gente, muito bom. Eu gostei, ó. Que está bem sequinho, está vendo? Não está oleoso. Hum, hum. Vamos ao próximo. Esse é o risoles. Ou seja, você que é vegano, pode fazer uma festinha de aniversário completa. O risoles é de proteína de soja. Essa carninha aqui eu já ensinei a fazer aí no canal. Vou deixar o cards para vocês. E coloquem aí nos comentários. Se vocês quiserem, eu aprendo a fazer tudo. Tenho certeza que eu vou querer comer mais vezes. Principalmente a coxinha. E vou mostrar para vocês. Hum. Pessoal do café, com propósito, está de parabéns. Porque a carne de soja é muito bem temperada. Hum. Muito bom, gente. Chocada. Agora, é o kibe. Kibe de berinjela. Eu adoro berinjela. Ó. Aqui ele para vocês. Ó. Vê se dá para ver certinho. E vamos comer. Ó, ele por dentro também. Bem temperadinho, ó. Hum. Gente, uma delícia. Senhor. Eu vou, né, ter que comer tudo isso. Olha só. Que triste. Hum. Olha que coisa mais linda. Uma esfirrinha. No pedido, está falando que é uma esfirra de tomate. Eu gostei, ó. Que a massa deles, ó. Bem feitinha. E não está nada... Gorduroso. Olha. Gente. Ó, tem um tomatinho. Não sei se dá para vocês verem na câmera. Mas tem um tomatinho. Hum. Hum. Muito bom. É um tomate... Parecidinho um pouco com seco, sabe? Bem feitinho. Gente. Maravilhoso. Ó. Para quem quer experimentar coisa nova. Ou para quem quer fazer uma festinha aí vegana. Super... Super... Super gostosa essa esfirra. E bem legal. Agora, pessoal. Eu tive que esperar um pouquinho, né? Para poder assar o pão de beijo. Olha que lindo. Vamos experimentar. Eu ainda não experimentei. Para ficar bem na câmera com vocês. E, ó. Ainda está um pouquinho quentinho. Vamos lá. O pão de beijo, ele é feito com mandioca. Muito bom. Realmente, pessoal. O pão de beijo é delicioso. E ele é bem temperadinho. Dá para ver os temperinhos. Realmente muito bom. Dá para tomar um café da manhã. Com café. Dá para comer no meio da tarde. Não. Eu vou ter que comer todos esses aqui, né? Já está assadinho, né? Galera. Esse foi o vídeo de hoje. Ai, que delícia. Espero que vocês tenham gostado. E esse foi um vídeo para mostrar para vocês. Que os veganos, eles também comem porcaria. E também é possível você fazer uma festinha vegana, né? Na sua casa. Que também tem várias opções. Eu prometo para vocês que eu vou aprender a fazer cada um deles. E vou mostrar aqui no canal. Então, para você que gosta desse tipo de vídeo, experimentando comida, já deixa um like. Compartilha esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que é sua amiga, que gosta dos animais e que quer experimentar coisas novas. Beijo, minha amiga. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.